e e olha eu aqui de novo seja muito bem-vindos ao universo e traficanters bullying fighters isso mesmo 1991 snk neo gel isso aqui cara e eu joguei na neogel uma vez na minha vida não tive esse aparelho né mas joguei ele uma vez em uma uma casa de fliperama tinha vários jogos lá e tinha um neogel lá que a fita cassete dele a fita dele parecia uma fita cassete na época de vhs das antigas conhece então gigante que era joguei neogel uma vez e esse jogo é da neogel cara minha surpresa né snk eu vi vários jogos neogel é um dos primórdios da época né na década de 90 finalzinho de 80 ali né e era os primórdios 89 e acho que por aí 89 aí que isso aqui é de 91 né eu acho que vai até 95 se eu não me engano não sei e era era o que tinha de melhor né o gel entendeu e tá aí bullying fighters nunca ouvi falar né é um bilenap né e caraca mano o jogo o jogo em si ele te dá um ar quando você começa a jogar que eu joguei ele você tô falando né então eu já joguei eu tenho propriedade para falar algo né ele dá um ar de de ser fácil no começo né ele vai para você vai começando o jogo falar nossa joguinho ali é bom você vai indo mas depois ele vira extremamente positivo punitivo extremamente difícil é um senhor ficha né ele vai quando você se ele tivesse na casa de máquina e você fosse pagar você tinha que ir com saco de ficha do lado que você vai dar muito continue virar é muito apelativo tá arcade neogel tá ok snk 191991 multiplayer game tem multiplayer tá então vamos nós conhecer vocês conhecerem aí o jogo fica tá bom muito bom e foi uma foi uma grande uma puta de uma surpresa pela nostalgia né que ele tô conhecendo muita coisa cara que eu nem sonhava que nunca eu nunca vi esse jogo na nas casas aqui pelo menos que eu já fui para são paulo em várias casas de máquina na época na época tinha play center conversou da nossa tinha casas de máquina lá a dar com pau cara nunca vi um jogo desse esse aqui não pelo menos aqui na no estado de são paulo não vi tá nunca vi primeira vez que eu tô jogando vamos e esse jogo acho que foi inspirado aquele final fight foi inspirado nesse jogo aqui tem certeza o bora nós e dá um play e são três policiais na historinha do jogo três policiais que vão combater a sindicato organizado de criminosos do japão né os policiais são velho cara aqui tá quer ver ó ó a idade dos os carros 1964 1961 o louco signo de câncer tem até o tem até o como é que fala e apareceu ali não sei o que lá quer ver vai aparecer lá quer ver é constelação leão um é de câncer que eu vi aí e outra não sei cara o que que é forra até até o signo cara aí tá ok eu falei ai caraca é foda constelação cara de leão então tá jóia tem um que é câncer ó esse é câncer ele é de 1961 esse é esse maluco aí então tem o nome dos caras para eu falar vamos lá então chega de lá né o gel eu achei quando eu vi essa tela né o gel eu não acreditei falei porra é serica né o gel e caraca muito foda velho muito foda eu e eu sou da nostalgia cara eu me divirto pra caramba vamos embora só com a ficha nos meninos lá eles têm especiais então a gente tem aqui o duque o rio e o bilho rio que é o policial e esses dois aí acabei pegando ele mas não é para pegar mas tudo bem eu vou jogar com os três quando a continue vamos lá lá que já tem umas umas máquinas ali uns arcade você pega as bombas tomar cuidado com as bombas tá ó jogo de volta e aqui ó arcadão aqui de tiro de pistola ainda as máquinas então vamos lá a pancada que acontece pegue tudo o que tiver na mão e tudo cara tiver é o pau pedaço de garrafa faca tudo cara porque é muito para te ajudar tá esses pontos aqui acho que é para a vida e sai caro dentro do bueiro e aí eu pego uma garrafa aqui a batata frita o que é os life né meu embora ó ele vai virar extremamente apelativo fique tranquilo e parece que é fácil não de boa não é é de boa você vai ver só apertando os dois botão ó e se você acertar ele você perde live também tá o voador o o o aqui ó, onde tá marcado in, tá vendo que tá mandando ali, ó, go aqui tem marcado in, aqui você entra que aqui você pega uns é uns drink points uns drinks, vamos ver ó, esse maluca atira aqui ó peguei o power drink tá, ele restaura sua vida você tem 3 segundos aqui, parece pra você entrar, então ele tem in você entra, você pega esses power drinks, aí você volta a sua vida mas opa, aqui ó caramba, que atropelou ó ó ó esse maluca atira, ó Ah não, olha aí Vai pegar arma de novo Não Vamos lá Quebrar aqui Já viu o primeiro Apelão Usa tudo Se tiver Se tiver faca Usa, usa tudo Olha aí Já foi uma ficha Vamos pegar agora outro personagem Ó Dois botões Você solta o especial Caiu faca Uma lojinha aqui De roupa Vamos entrar ali Pegar o power drink Pega dinheiro Não é dinheiro Power drink E aí E aí E aí ele atirar não que ele tem uma arma na mão ele vai atirar esse vagabundo outra lojinha você não pode entrar armado ainda longe e se for entrar lá se eu queria um é mais um powertrink pegar mas sumiu logo de volta a 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 E aí a minha mãe a faca O cara parece o Hulk Hogan, um lutador Olha lá E aí Aí ele não erra Esse soco Vou pegar o nosso Último herói aqui, ele é mais forte Então Dá esse Dá especial essa corrida Beleza Já com as bombas Aqui Dinamite Ó louco, explodiu em mica Ó, isso aqui tem uma faca E tem duas barras de vida também Ué E aí E aí E aí E aí E aí E aí O helicóptero atira, cara Aqui ele atira Aqui ele atira Desviado os tiros E aí 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 a tua ó ó solta um hadug ainda o louco estádio 2 o estado de 3 agora Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, cara. Esses caras com a empilhadeira. Empilhadeira de mercado. Só quer mina essa aí. Ela quebra também. Hamburguer. Olha aí, cara. No chão eles tiram uns... uns pilão. Olha. 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 Olha o IN aqui. Não peguei power drink aqui, não. Faca. Olha. Você nem levantou ele já que tá pulando em cima de você, cara. A pontuação aqui zera, né? Olha. 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 Mais um. Olha. 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 Olha aí. Olha, correntada no lombo Olha, correntada no lombo Olha, correntada no lombo Olha, correntada no lombo Olha isso Ainda veio o maior cara para ajudar Estava na primeira barra Foi a primeira Está na segunda, vai vir a terceira Aqui Aqui Congratulations Terceira estágio E aí 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 e lá tá da manhã tirando lá olha isso velho e você entra aí leva a bala e vai atirar de novo e você não tirar a madeira vai acabar a bala dele não deixa eu entrar aqui E aí E aí E aí Tchau. 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 O helicóptero atirando, tá louco. E aí, três caras, velho. Três, quatro, velho. Olha isso. O negócio tá tudo. Quatro caras desse, mau chefe ainda. É foda, não? E aí, o cara vem com três barras de vida ainda. Brinde. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. E aí, o cara vem com três barras de vida. Morreu? 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 Ó! Agora extremamente apelativo, velho do céu. Você chega nesse barco aqui, ó. Agora ferrou. Agora... Ah, não. Vou dar o final. Vai, você vai. Vai? Vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois sub. Um com a barra de vida. Com duas barras de vida. E esse aqui também. Olha isso. Um com a barra de vida. 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 E tome ficha. Um com a barra de vida. Um com a barra de vida. Olha aí, outro Barra vermelha ainda Da vermelha vai para uma laranja Nossa, depois a amarela Na, depois a amarela Olha lá. Olha lá. Olha isso, velho. Mais um chefe. É tudo seguido. Não tem mais lojinha, tem mais nada, velho. E vem sempre com capanga ainda. Não tem mais lojinha. Não tem mais lojinha. E no salto especial não perde life, não. Não tem mais lojinha. E na bengala dele é uma arma ainda. Não tem mais lojinha. 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 Não tem mais lojinha.